O primeiro combate na categoria de artes marciais mistas, o MMA. Fabiana Frota já anunciou o primeiro round. O árbitro Paulo Cesar Bento e Inácio Paulo Borracha está ali no centro da Arena Jungle. Está chamando os dois atletas para sua referência ali com o short branco. Está o Quirino e com o short azul o Thiago Basso. Faça uma luta limpa e movimentada, tanto em pé quanto no chão. Respeita o esporte, toquem as nuvens, cada um para o seu colo. Aí o mestre Paulo Borracha, árbitro do primeiro evento de MMA. Fechar a porta do Kate, quando fecha a porta da gaiola é porque o bicho vai pegar. E já começa a luta. Quirino e Thiago Passos. Tenta acenturar ali o Thiago, não quis trocar. Tenta se movimentar, tenta fazer uma pegada por baixo. Ele está tentando arrancar ali o Quirino do chão. O Thiago fazendo uma pegada por baixo. Se protege bem ali o Júlio Quirino. Com o short branco o Quirino, luvas azuis. Ele tem luvas pretas com detalhe azul no punho. Luvas pretas com detalhe em vermelho para o Thiago Passos que está com o short preto. Para você em todo o Brasil, ligado aqui no canal Combate, canal 100% Lutas, o seu canal de lutas. Em qualquer ponto do Brasil, através do Cabo Domínio e Parabórica. Muito obrigado mesmo por ter adquirido mais um produto, mais um evento espetacular. O Jungle Pass na 300 na 7ª edição. E o Thiago foi para o Sutogar e botou para baixo. Usou a técnica do judô. Já caiu ali na gorda passada. Vai atingindo com a luva direita. Ele tenta apoiar ali a perna direita para travar o braço esquerdo do Júlio Quirino. Espetacular a ação. E agora já repõe ali uma meia guarda do Quirino. Conseguiu uma boa queda em Néstor. O combate começou pegando fogo. Os dois atletas foram para a trocação. Só que nesse momento a gente tem o Thiago Passos por cima, um atleta agressivo. Trabalha bem o ground-pong. Tem que tomar muito cuidado com o Júlio Quirino que está por baixo. Ele conseguiu fazer a repulsão de guarda nesse momento. Consegue administrar prendendo o Thiago. O Thiago não pode subir. O Thiago conseguiu subir. Vai trabalhar o ground-pong na pressão. Lembrando que são três rounds de cinco minutos por um de descanso. Pelas regras do Jungle Fight. Olha como é que vai tentando escalar o braço ali. Ele puxou bem. Ele sobe e tenta bater ali com a luva direita. Olha que imagem bonita essa imagem de cima. Está trabalhando, está jogando por cima ali o Thiago Passos. Os dois tentaram sair para a chave de calcanhar. Os dois se afastam agora. E os dois ficam de pé. Um combate com muito giro, com muita força. Colocou boa direita. Entra o pé esquerdo ali no rosto do Quirino. Puxa e joga para baixo ali o Thiago Passos. Botou para baixo o Thiago Passos. Caiu na guarda o Júlio Quirino. Estamos já na metade do primeiro round. A galera grita, Quirino, Quirino, aqui no Ibirapuera. Ele está tentando puxar o braço. O Thiago dá uma marretada, uma espécie martelada ali contra o frontal. Usa a luva esquerda no corpo. Ele atinge o corpo e atinge a cabeça. Sérgio, sensacional, hein? O Júlio Quirino teve uma desenvoltura em pé melhor. Chegou a quase que dar um knockdown no Thiago Passos. O Thiago Passos consegue colocar para baixo mais uma vez jogando por cima. Combate espetacular. Essa é porrada, Thiago! Thiago continua jogando por cima. Bate na barriga e na cara, Thiago! O árbitro, Paulo Borracha, parou. Sem movimentação, o Paulo Borracha manda os dois se levantarem. Recomeçam de pé. Já tem um ferimento ali na face direita do rosto. O atleta Thiago Passos, que está com o short preto. Quirino tenta encontrar distância. O Thiago caminha para trás. Ele vai girando. Quase que deu um encontrão ali no Borracha. Não tem muita distância. O Thiago, mas ele consegue de novo ali botar para baixo. Usa bem a técnica de pés. Tentou sair ali para o estrangulamento. Ele ainda não está ali com o estrangulamento bem encaixado. Esperneou por baixo. Conseguiu sair bem ali o Júlio Quirino. Bate, dá soco, soco, Thiago! Está mantendo uma meia guarda ali o Quirino. O Thiago Passos está com facilidade de colocar para baixo. Coloca bem para baixo. E joga muito bem por cima trabalhando. Já vai machucando o olho esquerdo. Vai tentar sair em uma chave de calcanhar. Tentou sair ali. Saiu, escapou. Os dois ficam de pé de novo. Um grande primeiro round no Jungle Fight 37. Chuta abaixo, chuta por fora ali o Júlio Quirino. Vamos ter atenção agora, Sérgio. Quando vai para a trocação, o Júlio Quirino tem uma pequena vantagem. Ele tem uma entrada melhor dos golpes. E me parece uma envergadura melhor também. Foi uma catada de single leg ali. Botou para baixo mais uma vez o Thiago. O Thiago não perde o tempo rapidamente. Pegou a perna muito bem colocada. Como você disse, agora vai trabalhando agressivamente. Olha como é que ele tenta colocar a esquerda, mas nenhum golpe conectou. Nenhum golpe conectou. Ele tentou pelo menos umas oito vezes ali e não conseguiu conectar nenhum. Sai para uma situação difícil de novo ali. Ele tenta esticar a perna ali. Mais uma vez o Quirino conseguiu sair desse movimento. Tenta uma pedalada ali o Quirino. O Thiago fica de pé, o Quirino fica com as costas no solo. O afterpolo borracha só observa os dois. Vamos ver se o Thiago vai tentar um soco voador. Vamos ver se ele vai tentar ir para dentro. Ele tentou, mas não teve distância. Foi bem bloqueado a sua entrada. Estamos nos primeiros cinco minutos. É o primeiro round que nesse momento se encerra aqui no ginásio do Ibirapela em São Paulo. São as emoções da 37ª edição do Jungle Fight. Neste é tu, Mariano. Primeiro round espetacular. Começaram os dois atletas na trocação franca. Uma pequena vantagem para o Júlio Quirino. Vamos ver um pouquinho da recuperação? Olha que queda espetacular. Consegue botar a queda. E assim aconteceu várias vezes no primeiro round. Foi em single leg. Ele trabalha bem a entrada. Trabalhou muito bem o ground pound tentando aí na saída uma chave de calcanhar. Mas não conseguiu encaixar a posição. A vantagem do round 10x9 para o Thiago Passos. Mais agressivo. Agora tem que tomar cuidado. Tomar cuidado porque quando o combate vai em pé tem uma entrada melhor dos golpes. Um tempo de entrada melhor o Júlio Quirino. Ele chegou quase a dar um knockdown no Thiago Passos. Agora o Thiago Passos realmente está superior 10x9 nesse primeiro round. Vai começar o segundo round 10x9 portanto para o Thiago Passos. Passos isso aí 10x9 no Thiago Passos. Thiago Passos portanto 10x9 na contagem que é extra oficial aqui do Mestre Artes Marciais. Comentarista do combate Arthur Mariano. Estamos com o iniciozinho do segundo round. Mais cinco minutos. O atleta de preto é o Thiago Passos. O atleta de azul. O atleta de branco naquilo do azul é o Quirino. Ele já tenta esmorrar de novo. Balança a cabeça de forma positiva ali. Você observa, Sérgio, como entra melhor os golpes do Quirino. O Júlio Quirino consegue ter uma entrada. Ter um tempo melhor. Agora quando ele entra no double leg, no single leg, coloca para baixo. É, coloca para baixo mais uma vez. Já passamos de 40 segundos deste segundo round. Mais uma vez tenta se proteger. Mais uma vez joga embaixo ali na guarda o Júlio Quirino. A gente ao fundo está ouvindo os dois córneres. É a Arena Jungle montada aqui no Ibirapana, em São Paulo. Olha como é que tenta marretar. Ali o Thiago Passos. Mandei, mandei o Braz, mandei o Rit. No MMA hoje, Sérgio, nunca é bom você ficar por baixo. A não ser que você seja um especialista por baixo. O Júlio Quirino é um faixa roxa do Arbosa. Está aí o Paulo Borracha, que é um dos principais hábitos do Brasil, botando o combate em pé. Já está com ferimento também no nariz o Júlio Quirino. E está com um short branco. Mais uma vez ele tenta ali colocar as costas do Quirino na tela. O Thiago, ele vai empurrando ali o Quirino. Ele tenta ajoelhada. Outra vez ele dá ajoelhada e mais uma vez. Entrou de novo o Sotogari colocando para baixo. Usando a técnica do judô, mestre. Isso mesmo, aplicou um excelente golpe para o Sotogari. E já está na posição dos 100 quilos. Mas vai perder a posição. Conseguiu rapidamente reverter e já está de pé. Mais uma vez ele levanta ali o Quirino. Opa, ajoelhada espetacular aplicada ali pelo Quirino. Sentiu ali ajoelhada, vai segurando ali uma perna, vai num single leg. Sentiu ali o Thiago. O Quirino puxou ali para ajoelhada, ele atinge ali a altura dos rins. Bate nas costas, levanta-se o Thiago. Bota para baixo, é forte um bocado o Thiago. Outra vez vai mantendo bem a guarda. O Quirino jogando por baixo. Tenta aguzar ali a lua esquerda, mas ele não consegue conectar bem os golpes com a lua esquerda. Leva para a grade. Você vê ao fundo aí o corner está pedindo para ele levar para a grade. Mas o que fez o Quirino? Rodou a cabeça e girou a cabeça para o centro do ringue. Os dois vão ser atingidos mutuamente. O Quirino bate de dentro da guarda. É, o Júlio Quirino vai tentando fazer a movimentação de quadril justamente para tentar sair no braço. Mas está sendo muito bem defendida pelo Thiago Pasco, que está ligado. E mais uma vez o Borracha para a luta e vai reiniciar com os dois de pé. Está com ferimento, já protuberante ali no nariz, o Quirino. Aí é movimento. Desculpa, serve. Olha só que chute bem aplicado pelo Quirino. O Thiago para sentir. Ele tenta atingir. Os dois vão para a trocação. Um segundo round muito, muito, muito rápido até agora. Já temos mais de três minutos. Os dois atletas estão sentindo um pouquinho a parte física. Parece que dão um tempinho para respirar. O Thiago tenta controlar. Fica com as costas na grade. Ele tentou de novo ali pela terceira vez o Osso Togado. Só que nessa, o Júlio Quirino não embarcou. Quirino tenta manter a cabeça. Parece sentir o físico ali o Thiago. Foi para baixo. Agora o Quirino joga para cima. Pela primeira vez o Quirino consegue jogar por cima. O Thiago se dobra todo ali. Tentando, claro, não ficar ali na grade. O Quirino ficou em uma boa posição. A situação não é boa para o Thiago nesse momento. Ele tenta controlar. O Quirino gira. Tenta atingir. Atinge uma, duas vezes. Adige com a luva direita também. Tenta mandar ali um soco para dentro da guarda, mas... O Thiago coloca as mãos na nuca, como se ia descansar ali no ringue. Vai parar o Paulo Borracha e vai mandar o Thiago ficar de pé de novo. Estamos já no último minuto do round número dois. Passou a esquerda no vazio. Entra a direita. Sente o Thiago. Os dois vão para a trocação pura. O público gosta demais do segundo round. Atinge embaixo. Outra vez ajoelhada. O Thiago fica com o Quirino próximo aqui da tela. São as emoções do Jungle Fight 37ª edição. O Thiago está tentando botar para baixo. O Quirino se mantém de pé. Vai terminar. Segundos finais do segundo round. A mesa já bateu dez segundos. E aí está o final do segundo round. Uma luta com um giro a mil por hora, mestre Arthur Mariano. Sérgio Maurício, espetacular o segundo round. Começou mais uma vez a vantagem do Júlio Quirino em pé. E ficou sendo colocado para baixo. Vamos ver um pouquinho da recuperação? Nesse momento. O Thiago por cima, batendo em cima do Júlio. O Júlio tenta fazer a movimentação para sair no braço. Não consegue. Nesse momento, leva mais um Osotogari. Leva a queda. A partir daí, começa a reverter a situação. Tenta trabalhar de olhada. Vai tentar colocar para baixo. E foi mais agressivo. Foi mais contundente na trocação o Júlio Quirino. Chegou a colocar para baixo. Ficar por cima. Trabalhou forte, sentiu o condicionamento físico. O Thiago Passos, nesse momento, ele vai jogando por cima. 10 a 9 a favor do Júlio Quirino. Patado o combate até o momento. Muito bem. Vamos para o terceiro e decisivo round. Ainda está sentado o Thiago Passos. O Quirino já está de pé. O Thiago demora muito a voltar. Sérgio, só um detalhe. O Thiago Passos está muito cansado. Pode ser que aconteça uma virada. Portanto, na sua contagem, depois de dois rounds, Mestre Atomariano. Estamos empatados. 19 a 19. Um round para cada um. Primeiro o Mestre deu para o Thiago. O segundo deu para o Quirino. O Thiago já tenta colocar Gino na luta. Estamos com o início do terceiro round. Chuta abaixo ali o Thiago. Quirino tem mais envergadura. É mais alto. Braços mais longos. Ele está tentando manter o Thiago na distância. Coloca bem à esquerda ali o Quirino. Outra vez. O Thiago tenta na cinturada colocar o Quirino para baixo. Mais uma vez ele consegue. Se sente mais confortável jogando por cima ali o Thiago. Vai colocando golpes ali, mas eles não produzem nenhum efeito. Esses golpes não chegam a produzir ali o efeito de touro. O efeito que chega a fazer o atleta sentir. Mais uma vez você levanta ali o Thiago, ele tenta atingir. Ele não consegue conectar os golpes na curta distância. Gira, tenta colocar a cabeça do Quirino na tela. Você está acompanhando o Jungle Fight edição número 37. Coloca golpes curtos ali o Thiago. Todo mundo está tentando pontuar, né? O Thiago por um lado e o Quirino para o outro. Deu uma pedalada bonita agora o Quirino. Tentou mandar um soco para dentro da guarda ali o Thiago, mas ficou sem ação. Ele gira, o Quirino ainda está no chão. O Thiago fica sem saber o que fazer. Acabou o repertório do Thiago? Ele não tem ação nenhuma agora nesse momento. Mais uma vez o Quirino girou a cabeça para o centro da Arena Jungle. Ele já pode observar, já escutar o córner do Quirino pedindo para subir. Não é bom para ele ficar por baixo. Olha só os golpes de esquerda bem aplicados pelo Thiago. Agora ele conseguiu pelo menos conectar dois bons golpes. Dá para sentir que a galera está torcendo para o Thiago aqui. Ele tenta conectar agora o golpe com a luva direita. O Quirino prende. Os dois atletas já sentem agora a parte física. O Quirino nesse momento tem que trabalhar o pé na virilha, empurrar e tentar fazer uma levantada. Buscar uma raspagem está difícil. Não conseguiu até o momento. Até o momento do terceiro round vai abrindo uma vantagem o Thiago Passos. Ele vai se equilibrando ali bem. Mesmo na guarda o Quirino não consegue raspar, não consegue fazer inversão de jogo. Borracha parou. Metade do round já foi. O árbitro Paulo Borracha anuncia o reinício da luta. Tenta ajoelhado ali o Thiago. Tenta controlar a luva. Ajoelhada aplicada também pelo Quirino. Os dois ficam lutando na curtíssima distância. Ajoelhada aplicada pelo Quirino. Sentiu o Thiago. Os golpes do Quirino são contundentes. O Thiago praticamente se ajoelhou para tentar catar as pernas. Ele cata e joga de novo de costas. Bota para baixo de novo o Thiago. Agora o Quirino, um atleta que quando o combate vai em pé é muito agressivo buscando o nocaute. Mas não consegue manter esse combate em pé. Com isso vai sendo colocado para baixo e vai abrindo vantagem o Thiago Passos. Como todo o decorrer dos três rounds, o Thiago jogando por cima e o Quirino por baixo. Fica na meia guarda. O Thiago tenta passar a guarda. Tenta estabelecer ali uma posição para poder desferir golpes. Para cima do Quirino. É, a situação complica a sede para o Quirino. Porque o Quirino agora já passou mais da metade do round. A vantagem de portal do Thiago Passos. Ele vai ter que partir para um nocaute, uma finalização. É uma luta na categoria de pesos leves. Ambos na casa dos 70 quilos. Momento que os dois estão dando uma descansada ali. Tenta a montada ali o Thiago. Ele tenta a montada e quase conectou. Agora conseguiu. Conseguiu a montada. A situação do Quirino agora é difícil. Ele tenta espernear. Tenta sair de baixo. Tenta estabilizar a montada ali o Thiago. Repõe a meia guarda, Quirino. Ele repõe a meia guarda e tenta se levantar. O Thiago tentou catar o pescoço dele. Mais uma vez tenta repor a guarda ao Quirino. Já passamos de 4 minutos. O Travisa o Borracha bota os dois de pé. Para o último minuto da luta. Tudo está se desenhando para a decisão dos juízes. Entrou bem a esquerda do Quirino. Tenta conectar o golpe. Entra a esquerda. Esquerda e direita. Quirino coloca o Thiago na tela. E o Thiago consegue sobreviver ali. Essa levada de golpes. Entrou a joelhada. Balança o Thiago. Ele é valente. Outra joelhada. O Quirino tenta controlar a nuca. Empurra ali o Thiago na tela. Na porta do Keit. Tenta aplicar. E o Quirino, outra joelhada. Outra vez a joelhada entra. O público vai ao delírio aqui no Minapuera. Ele gira e estabiliza de novo o Thiago ali. Colocando o Quirino com a tela. E aí está. Final de luta. Grande combate do Jungle Fight. Trinta e sete. Os dois atletas. E olha só. Olha só. O que é que o Quirino está mostrando? Está mostrando que está preparado fisicamente. Thiago Passos e Júlio Quirino. Num grande combate neste ato, Mariano. Espetacular o combate, Sérgio. O Quirino é um atleta que tem um futuro brilhante. É agressivo. Parte para cima. Mesmo cansado. Agora realmente ele teve a falha que não conseguiu fazer a defesa das quedas. Esse terceiro e último round. A vantagem foi para o Thiago Passos. E no finalzinho teve a vantagem. Olha, foi com tudo. Com agressividade. Mas na pontuação, provavelmente teremos a vitória do Thiago Passos. Agora, espetacular combate. O Quirino tem um futuro brilhante. O árbitro Paulo Borracha está com os dois atletas. E o loutor oficial do evento, Marcos Braga, também já está presente. Vamos ao resultado da luta. Vamos ao resultado desse combate maravilhoso do Jungle Fight Championship número 37. A decisão ficou com a arbitragem. E foi decisão unânime. A vitória de Thiago Passos. Batendo, portanto, com o mestre Arthur Mariano, vitória do Thiago Passos. Batendo, portanto, com o mestre Arthur Mariano, vitória do Thiago Passos.